Claudio, e violino, então, você trabalha ativamente sempre com o violino, como violinista ainda, ou pontualmente, assim? Não, a minha vida, ela foi muito pra regência, né? E eu tô perguntando isso, desculpa, pra perguntar se você estuda o violino diariamente ou não, ou pontualmente, como que é? Não, eu estudo o violino diariamente, mas tem dias, eu tô regindo ópera, às vezes fico muito cansado, às vezes eu preciso descansar o meu corpo, fisicamente, então, não é o caso de hoje, eu regi ópera ontem, hoje eu estudei violino de manhã e fiquei a tarde inteira ensando o quarteto e tô aqui, né? E amanhã eu tenho que regi ópera de novo, então, funciona assim, eu já toquei muito, eu toquei 43 diferentes concertos com orquestra, 43 obras, né? E algumas 30, 40 vezes, né? Qual o mais difícil de todos? Ou os? Não, são vários, muito difíceis, vários. Ou os mais assim. Você não pode ver. Tem alguns que são mais... O conceito de Prams é mais difícil que o conceito de Beethoven, não, são dificuldades diferentes, então, não existe... Essa é outra coisa que vocês devem evitar, ou mais, ou mais difícil, ou mais fácil, o melhor, o pior. E sozinho põe um monte de barreira, né? É, são dogmas que a gente inventa e se o mundo existisse sem os dogmas, ele seria um mundo muito melhor, né? Cristo até tentou, ele veio e mostrou pra gente, mas as pessoas não estão ouvindo e nem nunca ouviram ele, né? Estão ainda atrás de dogmas, né? Não só na música, né? Os dogmas nos atrapalham, mas na religião, na política, enfim, né? Nas empresas, nas profissões, os dogmas são terríveis, né? Se a gente ouvisse a nossa voz interior, a nossa intuição, seria muito mais correto, né? Sim. Porque, veja bem, uma pessoa que não tem religiosidade nenhuma, não tem nenhum dogma constituído pelos seus pais, pela sua família, pela sua sociedade, ela sabe qual o procedimento bom, correto, saudável e aquele que não é bom. A pessoa sabe, a pessoa sente. Então, a intuição é algo importante. Legal. E mesmo a pessoa que, às vezes, comete, como é que eu posso dizer, algum tipo de atividade incorreta, ele, no fundo, sabe. Ele sabe que ele está agindo de uma maneira que não é tão legal.